Saúde, uma novidade na estratégia de vacinação contra o HPV. A partir de agora, a vacina será aplicada em dose única. Além de meninas e meninos de 9 a 14 anos e outros grupos específicos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações, também orientamos aos estados e municípios que façam uma busca ativa dos jovens de até 19 anos que não receberam nenhuma dose de vacina contra o HPV para que possam atualizar sua vacinação. Esta é mais uma etapa do Movimento Nacional pela Vacinação, com uma ação que reforça o compromisso do Ministério da Saúde pela redução da mortalidade por câncer de colo do útero. Conseguimos aplicar 5,6 milhões de doses da vacina de HPV em 2023, o maior número desde 2018, um aumento de 42% no número de doses aplicadas em relação a 2022. Agora temos mais vacinas para proteger nossa população contra os riscos causados por esse vírus. Vamos vacinar, essa é a nossa missão. Usar apenas uma dose de vacina foi uma decisão baseada em estudos científicos, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde. Mais de 37 países já adotaram essa estratégia e estão com resultados positivos nessa ação. Juntos podemos vencer esse grande desafio contra o câncer de colo do útero. Vacinar é um ato de amor.